Nós somos conhecedores, como falou o Sr. Machado. Aí a nossa prestação de conta é direto com Deus. E cabe a cada um dos ouvintes aceitar esta palavra, aceitar esse Evangelho, aceitar esse Jesus e ter uma vida eterna com o Senhor. O caminho é estreito, existe porta larga, existe caminho largo, mas a Bíblia diz que estreito é o caminho apertado à porta que conduz à salvação e largo é o caminho espaçoso à porta que conduz à perdição. E é os largos, é o caminho largo. A Bíblia diz que são muitos que caminham por ele, que entram por ele, pela facilidade de levar tudo consigo. Mas nós estamos criando um caminho estreito, que às vezes alguém diz assim, mas para ser crente não precisa disso tudo. Mas é exatamente isso, é porque nós não podemos levar conosco o fardo que nós carregávamos, porque não vai passar no caminho, não vai passar na porta e alguém pode ficar lá de fora carregando o fardo. Então, nós abrimos mão do fardo que era nosso, de pecado, de coisas erradas e agora nos apegamos ao fardo de Cristo. Ele diz assim, que nós devemos deixar o nosso fardo, que é pesado e pegar o dele que é leve e poder seguir a ele. Amém? Tem alguém que quer fazer assim a sua decisão hoje, dizendo assim, eu estou carregando o fardo pesado e eu quero fazer a minha reconciliação com o Senhor, a minha decisão com o Senhor, eu preciso estar com o Senhor andando nesse caminho estreito. Tem alguém dos nossos ouvintes que querem fazer essa decisão a Cristo hoje? Seu Machado, quer fazer essa, a sua reconciliação com o Senhor hoje? Com Cristo e com o corpo de Cristo, que é a igreja dele? Se o Senhor quiser fazer essa reconciliação agora, nós estaremos orando pelo Senhor. E com certeza, aí você vai estar no caminho estreito também. É uma oportunidade que Deus criou nessa noite para a tua vida. Amém. Que Deus te abençoe e o respeito, tá? E nós vamos continuar orando pelo seu Machado, pela sua família, pela sua casa. Amém? Mais um louvor, tem um louvor aí, mamariú? Vamos cantar o 547. Vamos cantar o 547, logo após nós estaremos saindo. Glória a Deus. Glória a Deus. 547. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou. A carreira desses santos, nesta vida já cessou. Do Senhor, os bons ceifeiros, terminaram seu labor. A colheta completou-se, é a vinda do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, para os santos transladar. Se o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Desta terra estão subindo.